Bandeira 2, plantão de polícia da cidade operária, estou aqui com o cidadão que foi assaltado pela segunda vez, aonde foi a ocorrência? Na 203 da cidade operária, e a primeira vez foi na mediação da praia do Arasagir. Ela está dando uma sensação de frustração, de a gente não poder mais usar um bem comum, que os bandidos se aproveitam de tudo, usam violência, com a arma na mão, assaltando a gente, fazendo aquela pressão psicológica na gente direto. A gente está, não sei mais o que eu faço, porque assalto por cima de assaltos, a segunda vez, menos de um mês, assaltos. Hoje foi que horas? Por volta de 7h40 da noite. E eles estavam de que, de carro, moto? Moto, eles estavam de moto. Levaram seu celular? Celular. Eu estou vendo ali que tem outras pessoas registrando o boletim de ocorrência, também a informação que tem que foram os mesmos. Os mesmos bandidos que me assaltaram, as características que são as mesmas que assaltaram eles também. Assim, bem simultâneos, tempos bem próximos um do outro. E aí levaram seu celular, tomaram comigo ignorado, o senhor registrou o boletim de ocorrência? A gente tem o boletim de ocorrência, aí eu estou com o boletim de ocorrência em mãos e voltar para casa, trabalhar e comprar outro. Porque certeza que você vai recuperar, você não tem nenhuma, nem sequer uma assistência pouco melhor. Você só faz um boletim só para comunicar a polícia só e você poder tentar finalizar algum respaldo financeiro. Porque a gente hoje tem muitos aplicativos nos nossos aparelhos, então a gente tem algum respaldo só, de segurança só. Aqui, portanto, o boletim de ocorrência, que foi registrado no plantão de polícia da cidade operária, mais um assalto na unidade 203, na cidade operária. Infelizmente, a vítima que eu estou conversando com ela aqui, é a segunda vez que ela é assaltada, primeira vez que perdeu o celular também? Celular também. Comprou o celular novo? Novo. E agora? Comprei outro e fui assaltado novamente. O Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade.